Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com o Stimpzinho do Culeira Submersa Já vamos começar aqui, a minha ideia é, tem uma rodada só que eu vou usar a habilidade da Sauron Que é basicamente uma habilidade pra dar uma segurança realmente extra pra gente, tá? No meu teste, eu fiz dois testes, não precisou em nenhuma, só que basicamente acabam os espinhos que a gente vai ter Mas lá na frente eu falo, então eu vou colocar a salda bem aqui nessa miúca, você traz ela até ela ficar disponível Disponível, pode soltar, já pode dar gol e tira o alto início, por quê? Porque até a gente colocar mais dois dardinhos, fica sem esse alto início aí por segurança, tá? Eu vou recomendar os usos da habilidade da salda, mas eu não vou fazer, exceto esse que eu tava comentando agora, né? Que é basicamente tipo assim, 40, rodada 40, começou? Usou a habilidade da salda, vai precisar? Não, mas é bom Lá na freitona, assim, começou por exemplo a 80 e em diante, todo começo de rodada usar a habilidade da salda, tá ligado? Também é uma boa Então vamos colocar primeiro aqui um dardinho nesse cantinho, ó Colocar aqui, mudar pro forte e vamos dar gol E é isso que eu tava falando, então tipo assim, as habilidades dela vai servir pra dano depois, vai precisar? Também não, tá? Mas, se você usar, como a gente vai tá numa estratégia de usina permanente, é sempre interessante Vamos colocar o segundo dardinho agora nesse canto de cá, ó E aí você pode colocar no forte sambiano, ok? Prontinho, vamos colocar agora o alto início, porque... Agora eu acho que eu tiro só na 32 esse alto início, pra gente colocar uma taxinha sem muito atirador de cabeça Então, já fiquem tranquilos Assim que der, vamos colocar dois atiradores agora, tá? Vai ser bem aqui no cantinho Um deles, o primeiro inclusive, vai ser no primeiro, ó Coloca aqui, ó, no cantinho E o segundo vai ser no forte, logo acima desse daqui Tá? Então o primeiro no primeiro, o segundo no forte É dessa ordem que você vai pôr E aí o que eu tava falando, né? Da rodada que a gente vai precisar usar ali É a 62 Por quê? Porque a gente vai fazer um espectro mais pra frente, ó Deixa eu colocar o segundo atirador aqui, deixar ele no forte Forte E aí a gente vai fazer um espectro e o dinheiro dele vai dar durante a 62 Pra ter certeza que a gente não vai perder durante a 62 A gente vai usar a habilidade da salda pra poupar espinhos, tá? E, consequentemente, ficar spamando ali o botão do espectro Ok? Resumidamente, é isso Então, ó, colocou esse carinha no forte Ótimo Qual que é o próximo passo aqui, então, Xigas? A gente vai pegar, então, um Druidexons Vai colocar ele bem nesse cantinho aqui, ó Encostadinho Colocou ele nesse cantinho Caminho do meio Direto pro Druida da Selva O Tier 3 aqui, ó Então, Druida da Selva feito Você vai manter ele em primeiro mesmo Não vai precisar mudar esse foco nunca, tá? Vamos lá, vamos colocar agora uma vila Essa vila vai ficar aqui, ó Mais encostada possível na salda Mas nesse canto de cá, tá bom? Então é esperar Inclusive, essa vila vai ser uma 1-0-2 Mas agora, bem no comecinho A gente só vai deixá-la 0-0-1 Pra já pegar o espinho duro aqui Pra não ter certeza de problema Na 28 e 30, tá? Então, vamos colocar essa vila Bem encostadinha aqui na salda, ó O máximo que você conseguir Colocou aqui Pega só o negócio símio Mais nada, ó E aí você vem pro seu Druidinho E pega o espinho duro Assim que você tem a grana A gente tá sendo ganancioso um pouquinho aqui Mas, ó Espinho duro dá bem tranquilo a tempo, ó Soba 300 Que é quase pegar aqui Munição recoberta também Vai pegar essa munição recoberta agora? Você vai voltar pra vila E vai pegar o comércio símio E depois o raio maior Eu sempre confundo o negócio símio com o comércio símio Eles são muito parecidos, né? Até no preço Vamos lá, raio maior agora E aí eu vou esperar 32 Por quê? Porque na 32 eu vou tirar o alto início Porque é quando a gente vai querer colocar O nosso queridíssimo É... Nossa queridíssima usina Então eu vou tirar aqui na 32 o alto início E é isso Vamos esperar Esperar, esperar, esperar Terminou a 32 A gente vai deixar ele encostado aqui, ó Pra esquerda desse hexágono E vai trazendo até ele Entrar no alcance da vila Que vai aparecer as coisas em cima, ó Apareceu? Perfeito, pode colocar Não precisa ser tão Bem feito, né? Se colocar um pouquinho mais pra baixo Também não tem problema não Mas tenta fazer isso daí Fechou? E aí você faz duas vezes o caminho de baixo E coloca no perto, ó Perto Pode colocar o alto início agora Primeira coisa que você vai fazer Depois de ter feito esse cara 002 É vir naquele atirador no forte Finalmente Pegar a munição recoberta, ó Por 320 Aquela hora é 340 Vamos economizar 20 já, ó Isso aqui é bom Porque essas economias A gente tira vantagem Na hora de fazer o espectro, né? Quanto mais dinheirinho a gente Deu essa economizada aqui no começo Vai facilitar ali pro espectro Mas não vem muito caso agora Qual que é o próximo passo, Xigas? Voltar pra usina Pegar espinho de vida longa Espinho de vida longa E agora duas vezes o caminho de cima Tanto pacote maior Quanto espinho quente Por que isso, Xigas? Pra ter certeza que não vai ter problema Com os chumbos da 38 Tá? Então vamos pegar esse espinho quente Pra ter certeza que não vai ter problema Então, ó Prontinho Agora sim que der o dinheiro Espinho mortal Vai dar o dinheiro um pouco antes De começar a 40 Eu fiz o teste sem pegar o espinho mortal Pegar o espinho mortal durante a 40 Depois que ele fez aquele Aquela cuspidona Que ele dá um monte, né? No começo da rodada Deu certo Mas eu recomendo vocês fazerem antes Por segurança E outra coisa Também usar a habilidade da sal do Moab Tá? Mas vocês vão ver que dá de boa Inclusive eu acho que eu vou fazer isso Vou esperar o Moab entrar E cuspir tudo Pra mostrar que não tem problema também Já já vai começar aqui o Moab Vou esperar ele dar aquela cuspida Cuspiu Espinho mortal Vocês vão ver que dá Então se vocês pegarem isso aqui E ainda usar a habilidade da salda É muito mais seguro Vai sobrar espinho Pra essas próximas rodadas De qualquer forma Próximo passo agora É já pegar uma outra vila macaco Vocês vão colocar aqui assim, ó Mais ou menos O meio dela, ó Como se fosse a porta Aqui onde que tá o Druida E cês descem até liberar É isso daqui Se vocês quiserem vir um pouquinho Mais pra esquerda Também é interessante Por quê? Porque tem que caber Um avião aqui, ó Inclusive eu acho que eu posso Colocar o avião antes pra vocês Aí vai perder um pouco da economia, né? Vão colocar o avião antes Vão colocar o avião antes Mas, ó Vou mostrar pra vocês aqui de novo Vou colocar a porta em cima do Druida Desceu Ó, não ia dar, ó Não, não dava Dava, ó Tem que ter um espaço mesmo pra cá É, mas é isso Coloca o avião antes Que é mais seguro, tá? Colocou aqui Pega duas vezes o caminho de baixo Negocinho com o comércio símio E aí você pode vir pro seu avião E pegar três vezes aqui, ó Mira perfeita Com dois do de cima Dois, zero, três Clica no caminho centrado Coloca aqui Onde que é a salda O mais pra baixão possível, ó Pou E agora o próximo passo É pegar o dom da selva O nosso Druidexon Druidinha E aí depois a gente melhora as vilas, tá? Pra deixá-las finalmente No tier 2 Cerquem todas ali Não só de desconto Então, o dom da selva Agora sim a gente vem Primeiro nessa Pegar o tambores da selva Pronto E agora sim A gente pega o bloqueador de crescimento E o scanner radar Papararapapom Feito Feito Agora é hora de guardar pro espectro Lembrando Rodada 62 A gente vai usar a habilidade da salda Aí pra garantir que não vai ter problema Quando que é essa habilidade? Basicamente A gente vai deixá-la Na rodada 61 Tira o auto-início Aí eu falo pra vocês Mas é basicamente Deixar a salda no forte Esperar o primeiro mago aparecer Usar a habilidade É isso Então a rodada 61 Vou tirar aqui o alto início E aí basicamente a gente usa a habilidade da salda Que é a garantia de conseguir fazer o espectro sem dor de cabeça Então vamos lá Saldinha muda pro forte Apareceu o primeiro Moab Usem a level 3 dela Em sequência usa a level 10 Tá bom? Sem segredo Então ó, começou vou deixar até no lerdo Moab, level 3 Em sequência level 10 Clica nela, muda pra primeiro de volta Só isso E aí tu volta pro seu espectro e fica aqui ó Clicando, tá? Deu o dinheiro, você faz, acabou a dificuldade É isso Prontinho Feito, feito Por quê? Porque esses reforçados aqui Se você não faz isso O último reforçado Ele gasta todos os espinhos E aí eu Nos meus dois testes, os balões Estavam estourando aqui ó Tá vendo essa curvinha? Aí eu prefiro Não dar sorte pós-ar Tá? Por isso que a gente fez essa meia 2 desse jeito Meia 3 Não precisa usar nenhuma habilidade O espectro já vai tancar pra nós A gente coloca esse alto início agora E a próxima coisa que a gente tem que fazer É unicamente fazer o espírito da floresta Se você quiser usar a habilidade da salda Em rodadas específicas Que você tem venda aí Usa, é muito bom Mas vai precisar? Não O dinheiro desse espírito da floresta Inclusive eu acho que a gente pega lá Pela 80, tá? Inclusive guys Estamos na 80 e ó Já deu dinheiro pro espírito da floresta Recomendo já fazer agora Precisa ó Não Mas eu vou fazer agora tá? Porque de agora a gente vai precisar Vamos lá Próximo passo Antes da gente realmente guardar aqui Pro espinho permanente Eu vou fazer um negocinho Pra dar uma ajudinha Contra esses moabes Então eu vou subir aqui Vou pegar outro aso ó E vou encaixar aqui desse cantinho Que o mais gostadinho aqui assim Na usina e tal Que você conseguir assim ó Não precisa ser muito perfeito não Você vai colocar ele no infinito Desse jeito Caminho de cima até o tier 4 Com 2 no meio Prontinho, prontinho, prontinho Agora É der da grana Deu a grana aqui do espinho Pra a gente fazer ele tá? Guys A partir desse momento aqui Eu recomendo Começou uma rodada ó Terminou, começou uma rodada Usa level 3 da salda Daqui em diante É muito mais seguro tá? Inclusive na 90 Na 90 em específico Eu acho que eu vou recomendar Fazer igual a 62 Por segurança também Contra os DDTs Então ó 89 Vamos tirar o alto nisso aqui Pra gente mudar a salda pro forte Usar a habilidade dela Nos DDTs Tá bom? Então é isso ó Saldinha Tá primeiro? Mudou pro forte Apareceu o primeiro DDT Level 3 dela Tá bom? Então vou deixar aqui no ler Apareceu o DDT lá ó Quer ver? DDT é aquele balão grande preto Tipo um hábito Só que preto Aqui ó Pou A habilidade dela Tá? Se quiser usar a level 10 Pode ser também Mas não recomendo muito não Tá? Vamos colocar aqui o alto nisso de novo Pronto Ah e muda ela pra primeiro Depois que terminar a rodada Pode colocar ela em primeiro de vortice E agora é esperar aqui ó Espinho permanente deu Já faz Porque ele já vai produzindo Espinho pra você Tá bom? Agora o próximo passo Vamos pro atirador Que está no forte aqui ó 1-0-0 Há muito tempo Tadinho Pega duas vezes o caminho do meio E aí você já clica aqui ó Pra ele focar camuflado Por quê? Pra ele focar DDTs pra gente E sai fazendo agora O caminho de cima desse cara Até o esmaga moabe Pra ele poder atordoar moabes Pra gente tá? Vai ser Bem irrelevante E aí eu tô clicando Porque assim que der a grana Ele já começa a atordoar aqueles UMDs Ó Pou Aí ele vai atordando os UMDs O que é muito bom pra gente Próximo passo é pegar um colinha Vou colocar meio que no lugar da salda Só que lá em cima ó E aí esse colinha eu vou mudar pro forte Pegar uma vez o caminho do meio E sair fazendo o caminho de baixo agora Pra esse cola moabe O tier 3 Do caminho de baixo Prontinho Cola moabe feito Assim ele vai dar lentidão aí Nos outros moabes pra gente Próximo passo Vou pegar agora um bumerangue Colocar aqui ó Nesse canto de cá ó Tá vendo? E começar a fazer o caminho de baixo dele Também vou deixar ele no forte Tá? Esse cara aqui vai ser bem importante pra gente Pra ganhar um tempinho Principalmente Nos balancinhos aqui da direita Inclusive no bad Que ele vai conseguir fazer o que ó Príncipe moabe Ele vai conseguir empurrar Os balões que saem do bad também Que vai ser muito bom De qualquer forma Pegou o Príncipe moabe Pega duas vezes o caminho de cima Pra empurrar um pouquinho mais longe Tá bom ó 2,04 aqui Ótimo Vamos pegar agora um alquimista E vocês vão colocar mais ou menos Nessa região aqui ó O alcance pegando ali A taxinha Tá vendo? Deixa eu voltar a acelerar Colocou o alquimista aqui Caminho de cima Até o estimulante mais poderoso Com o do meio Tá bom? Mas pega o estimulante mais poderoso Primeiro Tá? Então estimulante mais poderoso E agora o caminho do meio Desse alquimista Última coisa que a gente vai fazer agora Alquimista do meio Logo acima do colinha lá em cima Ó Coloca o alquimista do meio aqui Muda pro forte E sai fazendo esse caminho do meio dele Até esse misturo instável Depois do misturo instável Pega disparo mais rápido Tá bom? E a última coisa Mimmo que a gente faz Ah uma coisa né Eu não comentei Agência de inteligência Assim É bem opcional Eu prefiro fazer isso daqui Devia ter comentado isso Se você não quiser fazer isso Quiser pegar Agência de inteligência Assim Pode ser uma boa Mas eu prefiro aquele alquimista Tá? Aqui ó E sai clicando aqui Durante a 98 Pra ele já ajudar Na própria 98 Tá? Vai ser muito Muito bom Aqui ó Pum Mistura instável Vocês vão Olha o estouro dele subindo aqui Fica olhando Vamos pegar esse espário mais rápido E é isso Isso que ele tá lá em cima Se ele fosse um pouquinho Mais perto do espinho permanente Guys Nossa A diferença que ele faria Seria muito maior Tá? Olha lá 26 mil Subiu de 3 mil Pra 26 mil Do nada 35 mil Se o negócio dele Ficar aplicado aqui É muito bom É muito Muito bom E aqui eu vou esperar terminar Tá? E não esquece Comer de rodada Sempre que você quiser Usar level 3 da salda Pra uma segurança maior Aliás Eu devia ter feito ele Na real Eu devia ter feito ele aqui Assim ó Acho que aqui Ele teria sido melhor Mas tudo bem Ele foi um carinha Que eu quis adicionar Porque ele E a agência de inteligência Assim Foram duas coisas Que eu não coloquei Do jeito que eu tava resolvendo Falei Vou adicionar ali Perna 98 Só pra dar uma segurança A mais Mas não precisava não O último ponto Era realmente o alquimista Ali E é isso aí guys Eu espero que vocês consigam Guiazinho Do coluna submersas Mapinha esse Que é relativamente estranho Mas não é Ele assusta mais Do que ele realmente é Assim Não que nesse mapa Eu não seja dependente Desses dois caras aqui De pelo menos Usar um deles Eu sou Mas aí não vem ao caso Certo? Então é isso Vou ficando por aqui Um abraço Valeu Falou Fui 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 Fui